E voltamos neste bloco com o Eleições 2022. E ontem o cartório regional eleitoral de Picos recebeu o primeiro lote de urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições gerais de 2022. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto é a nossa equipe de reportagem. Aqui comigo, ao vivo, no telão do Jornal de Picos, eu tenho Andréia Monteiro. Olá, Andréia. Mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde, Clebson. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta tarde de quinta-feira. Para o município de Picos, Clebson, foram destinadas 233 urnas eletrônicas, todas do modelo tradicional. O chefe do cartório da décima zona eleitoral de Picos, o Luiz Borges, explicou que todo esse material eletrônico será conferido e também serão realizados todos os procedimentos necessários para o pleito, que vai acontecer no dia 2 de outubro. Em Picos, no município de Picos, existem 180 sessões distribuídas nos 74 locais de votação. Desses 74 locais de votação, Clebson, 35 deles são na zona urbana e 39 são na zona rural. Então, Clebson, é isso. As urnas eletrônicas já se encontram no nosso município, como você mesmo já citou anteriormente. E a gente fica aqui ligadinho, conferindo tudo sobre política, sobre eleições, para trazer, atualizar o nosso telespectador. Voltamos com você aí no estúdio.